Representando a Bonucci Joias, essa tão tradicional joalheria e rolojaria de nossa cidade, Tiago e Arthur. Vem, mais uma vez, indicado por você, como um dos melhores no seu segmento, fazendo jus à 29ª edição do Prêmio Status. Esse prêmio tão cobiçado, reconhecido por toda a nossa cidade e região, e vão falar pra gente de mais essa edição, mais uma vez a Bonucci aqui presente, pra receber esse prêmio, que tão merecidamente vocês fazem jus. É verdade, nossa, a gente tá muito feliz, principalmente a galera que votou na gente, foi muito bacana. A gente quer agradecer todo mundo, porque se não fosse vocês, gente, a gente não estaria aqui. Agradecer também nossos colaboradores, né, Arthur, que nos ajudam tanto, tanto na loja do shopping, como na loja do centro, eles são muito esforçados. A gente preza muito pela qualidade e pelo atendimento, então a gente fica muito feliz de saber um resultado desse, a gente fica muito grato por tudo isso. E, aliás, atendimento é tudo de bom ali, a família é sempre presente nas lojas, né, e prestando esse serviço, esse atendimento tão diferenciado. Com produtos de primeiríssima qualidade, que com certeza, tanto pros noivos que vão lá buscar uma aliança, ou pra alguém que gosta de ver a hora certa, vão encontrar todas as marcas, tudo da melhor procedência, né. É verdade, a gente trabalha com diversos tipos de aliança, de ouro, de prata, temos várias variedades de relógios, de marcas exclusivas também. É só você ir lá e conferir na Bonucci Joias. E aqui, mais uma vez, ela presente, indicada por você, sempre reconhecida pelos bons serviços, pelos bons produtos. Aqui, na noite dos campeões, que comparecem àqueles que sobressaem em todos os segmentos, de comércio, indústria e serviços. Bonucci Joias, mais uma vez, presente na 29ª edição do Prêmio Estato, especialmente indicado por você.